Fala galera, bom dia. Então hoje a gente vai iniciar a segunda parte da aula de composição de alimentos que a gente falou na primeira aula sobre lipídios em alimentos. Então a parte 2 é só a finalização e o complemento da primeira parte. Então na aula anterior a gente falou sobre alteração em lipídios, onde a gente trouxe o tema, o último tema que a gente trabalhou foi a questão da rancidez hidrolítica. E aí para fechar, a gente vai ter algumas outras nortes a respeito das funções, do quanto é importante a gente estudar os lipídios em alimentos. E aí posteriormente a outra alteração que é gerada em lipídios é a rancidez oxidativa. Como já diz o nome, ela acontece na presença do oxigênio. E como o oxigênio é a principal fonte de alteração desses lipídios nessas reações, a gente sempre vai ter a geração de formas oxidativas, ou seja, os ditos radicais livres, que vão gerar alteração nas características desses lipídios que a gente vai ver. E aí dentre as principais características que temos na rancidez oxidativa, ela afeta principalmente os ácidos graxos insaturados, que podem sofrer oxidações, degradações ou polimerização. Ela normalmente não ocorre em ácidos graxos saturados. Então eu coloquei aqui bem grande para a gente evidenciar que ela normalmente não acontece em ácidos graxos saturados. Até porque os mais sensíveis e de estrutura mais variável são os insaturados. Os saturados têm uma certa estabilidade dentro dos alimentos, dentro do nosso organismo. E aí a rancidez oxidativa se dá em três etapas. A fase inicial ou fase de indução, a segunda fase que é a fase de propagação e a terceira fase que é a fase da terminação, tá? E aí daí a gente vai entender um pouco como é que se dão essas três fases, tá? E daí na fase inicial, que é a fase de indução, que é o início de tudo, é o start, é onde começa a se propagar as primeiras formas oxidativas ou os radicais livres, o principal envolvido nisso é o átomo de hidrogênio, né? Ele é removido do carbono, né? Ou seja, aquelas ligações de carbono com o hidrogênio lá na cadeia hidrocarboneta, né? Elas começam a se fracionar e o carbono começa a perder esses hidrogênios, tá? E aí esse hidrogênio livre, ele vai dar fonte, ele vai estartar a presença desses radicais livres, né? E aí se a gente pensar do ponto de vista de oxidação, não somente dos alimentos que têm presença de lipídio, a mesma coisa acontece com as nossas células, as mesmas coisas acontecem no nosso organismo. Então a gente envelhece, as nossas células elas tendem a entrar em morte celular por conta da geração de radicais livres que vão fazer a alteração dessa membrana lipídica da célula, né? Então só para recordar, né? As nossas células elas são recobertas por um envolto de uma bicamada de fosfolipídios, né? Então já que eu tenho lipídio na membrana, se eu tenho geração de muitos radicais livres ou de formas oxidativas, eu vou ter uma célula muito danificada ao longo do tempo, né? E aí, daí é que acontecem as principais doenças ou aparição do nosso envelhecimento que é natural, tá? E aí, só para reforçar de uma maneira bem simplista, né? O que é um radical livre, né? Ele é uma espécie reativa, né? Que é instável, né? E aí o objetivo de todo radical livre é se transformar numa molécula estável. Só que à medida que ele vai tentando encontrar essa estabilidade, ele vai instabilizando outras moléculas, né? Então, à medida que essa outra molécula se torna instável também, ela tenta ficar estável. E aí vai gerando uma bola de neve. De um único radical livre eu vou gerar uma outra molécula instável que vai gerar mais radical livre. E aí é um ciclo vicioso que acontece e que não para, né? Até que eu consiga interromper essa fase ou de propagação ou de terminação, tá? Utilizando alguma substância que vai fazer frente a essas reações oxidativas, tá? Ou interromper a fonte dessa reação de oxidação, tá bom? E aí esses radicais livres, eles são capazes de não somente interagir com as moléculas lipídicas, né? Mas também com outros compostos, né? Como os pigmentos, como as vitaminas, os aminoácidos e proteínas, entre outros compostos biológicos, né? Então daí, que é tão importante a gente ter um consumo adequado dos alimentos ditos antioxidantes, né? Que são aqueles que evitam as reações de oxidação, tá? Então a gente tem aí vários pigmentos que são antioxidantes, temos várias vitaminas que são antioxidantes, tá? E vão fazer com que o efeito desses radicais livres, eles sejam minimizados, tá? Então quando a gente pensa em rancidez oxidativa, são todas essas reações que acontecem nos lipídios pela presença ou de moléculas que oxidam essa biomolécula, né? Que são os lipídios, ou pela geração de radicais livres, tá? E aí na fase inicial a gente tem o quê? Um baixo consumo de CO2, né? Eu tenho quase nenhum oxigênio rolando aí. Eu tenho baixa, também, concentração de hiperóxidos, né? Que são as formas reativas de hidrogênio. E nessa fase eu tenho a geração dos primeiros radicais livres, e nem tenho alteração sensorial. O alimento, ele continua lá com aquelas características que a gente conhece dele, e ele não tem alteração nutricional, desculpa, sensorial nenhuma, tá? Posteriormente, na segunda fase, que é a fase de propagação, aí é que começa o negócio a ficar estreito, né? E aí que começa a coisa piorar de figura, tá? Na segunda fase, que é a de propagação, os radicais livres, eles buscam essa estabilidade que eu falei, né? Então, ele começa a interagir com o oxigênio, né? Então, uma vez que eu tenho um radical livre, que é esse Lzinho, interagindo com o oxigênio, eu tenho a formação já de peróxidos aí, né? Que são a segunda espécie de radicais livres, né? E elas são muito instáveis, porque elas se propagam muito rapidamente. Então, daqui, da geração de uma, eu tenho a formação de outra, né? Como já diz o nome da segunda fase, é a fase de propagação. Então, eu estou, a partir de um, gerando o outro, esse outro gerando o outro, e aí, como a gente vai ver nos próximos slides, é uma bola de neve. E aí, o peróxido também é uma forma química instável, ele é um radical livre, e ele reage, então, com outros ácidos graxos insaturados, formando hidroperóxidos, né? E aí, como eu falei, de um radical livre, eu gerei um outro, que é o peróxido, e de outro, eu gerei um outro, que são os hidroperóxidos, né? E daí, eu já tenho a possibilidade de ter alterações no alimento, ou ter algum tipo de irritabilidade intestinal, ou seja, né? Ele já provoca alterações funcionais no nosso organismo, né? Então, aí, coloquei como exemplo irritante para a mucosa intestinal, como consequências diarreias, né? Então, uma vez que a gente consome uma gordura com algum tipo de alteração, ela já vai ser capaz de gerar uma irritabilidade na nossa mucosa. Exemplo, pastel de feira. O pastel de feira fica lá, ó, um tempão lá, com a gordura exposta, fritando mil coisas. Aí, frita pastel, frita bolinha, frita aqui, frita não sei o que, nananã. É sempre a mesma gordura o dia inteiro. E aí, como possível alteração, de repente sensorial nem tem tanta, mas a gente vai sentir algum desconforto abdominal ou vai ter algum caso de diarreia ou alteração intestinal. que nem sempre a gente associa também alguma contaminação por micro-organismos transmissores de doenças, os patogênicos, tá? E aí, entre os dois ainda nessa situação. E aí, já nessa segunda fase, a gente já tem alto consumo de oxigênio, como falei, né? Então, as moléculas de hidrogênio interagem com oxigênio e geram os peróxidos. E aí, eu tenho um aumento do consumo de CO2. Eu tenho também aumento rápido da concentração de peróxidos. E eu tenho já aí algumas alterações sensoriais de aumento muito rápido, né? Então, a gordura, ela já começa a espumar, ela já começa a apresentar algumas frações, né? Que precipitam com a aparição de concentrados heterogêneos, né? E aí, a gente começa a já ver que a gordura, ela não se mantém com a sua qualidade. Então, a fase 3, que é a fase de terminação, eu já tenho baixo consumo de oxigênio, né? Porque todo o oxigênio do meio, ele já foi utilizado. E eu não tenho mais o que oxidar, né? Eu tenho redução de peróxidos e daí eu já tenho uma taxa enorme, né? De decomposição desses lipídios e fortes alterações sensoriais, né? De cor e viscosidade, né? Onde essa gordura, ela já fica com a aparência de ranço mesmo, né? Que é com o odor muito forte, com muita viscosidade, né? Aquela coisa melecada e com a cor modificada, né? Ou ela pode ficar tanto muito branca, né? Não fica mais transparente ou ela pode gerar um pretejamento aí, ficar escura, tá? E aí depende muito do que que eu utilizei ali naquela gordura, tá? E aí, em suma, né? Eu tenho aí as três fases da rancidez. Eu tenho a fase de iniciação, onde eu tenho o radical livre interagindo com o hidrogênio. E aí eu gero uma forma reativa mais o hidrogênio. Eu tenho na fase de propagação um radical livre interagindo com o oxigênio. E aí gerando os peróxidos. Eu tenho mais outro ácido graxo insaturado interagindo com essa forma que foi gerada aqui. Girando ainda mais radical livre. Então, eu já tenho aqui outro radical livre interagindo com mais oxigênio, que vai gerar mais peróxido. E aí esse peróxido vai interagir com outra cadeia hidrocarboneta. E aí não para. Aqui, ó. Eu tenho consumo direto de oxigênio toda hora, o tempo todo. Eu tenho formação de peróxido também o tempo todo. Então, deu para ver lá que a fase de propagação é a fase onde eu consumo mais oxigênio e tenho mais geração de peróxido aqui. Então, todas essas moléculas aqui marcadas por pontinho, elas são moléculas que apresentam alguma instabilidade. E aí eu tenho aqui a formação na fase de propagação de muitas moléculas, de muitos radicais instáveis, os ditos radicais livres. E a fase de término, eu tenho interação entre essas formas reativas e a formação de mais e mais radicais. Então, eu tenho aqui os radicais, eles interagindo entre si e gerando produtos um pouco mais instáveis. E aí eu interrompo essa rancidez porque eu não tenho mais de onde tirar moléculas oxidativas. Ou seja, eu já alteri o suficiente toda a cadeia dos ácidos graxos insaturados, que é esse RH aqui, a ponto de quando eu interajo com vários radicais livres aqui, todos esses são formas reativas, com esse pontinho como eu falei inicialmente, eu já vou ter a formação de moléculas um pouco mais estáveis. Então, quando um radical livre interage com o outro. Mas ele não para de reagir ou de se tornar estável porque ele é bonzinho, não. É porque ele já oxidou tudo que ele podia estar oxidando daquele composto. Então, a tendência sempre de todas as formas de substâncias é tentar chegar à instabilidade química. Então, ele ficou instável porque eu ainda tinha substrato, eu ainda tinha na onde tirar formas reativas. A partir do momento que eu não tenho mais na onde gerar formas reativas, aí ele começa a se estabilizar. E aí, outro exemplo lá da feira, o pessoal joga óleo em cima do óleo, ao invés de trocar ou fazer uma filtragem de tratamento, como acontece em algumas redes de fast food, que o óleo é filtrado, ele é tratado a todo instante. Eu jogo um óleo que já está com alguma alteração, já que está aqui, iniciou, está se propagando, e aí eu dou mais substrato ainda para gerar ainda mais formas reativas. Então, aquele óleo que, de certa forma, as pessoas acham que estava de boa qualidade e eu joguei um óleo novo em cima daquele outro, eu vou, na verdade, estar aumentando a possibilidade de alteração. Então, o ideal é sempre que possível, como eu falei, até na outra aula, sempre usar um óleo novo, sempre. E é claro, dependendo do processo da cadeia produtiva que você se encontra, ou na indústria, ou na UAM, o processo de fritura não pode ser paralisado, porque faz parte do processo com que aquele alimento é produzido. Mas, se a gente fala na questão da nossa residência, da nossa casa, o ideal é que a gente use o menos possível das frituras e dos alimentos gordurosos, como eu falei anteriormente. A gente tem uma recomendação de lipídios, de gordura? Com certeza, temos. Mas, o ideal é que a gente nunca ultrapasse essa recomendação e utilize as gorduras de boa qualidade. Então, normalmente, a rancidez oxidativa é mais frequente, nos alimentos ela é mais frequente, e altera várias propriedades de qualidade sensorial. E aí, a gente tem perdas por conta de decomposição de vários componentes que tentam fazer com que aquelas reações não aconteçam. De oxidação de vitamina, de oxidação de pigmentos carotenoides, de oxidação de proteínas e várias outras substâncias, e vários outros componentes importantes nos alimentos. Tem a reversão, que acontece por conta do armazenamento inadequado de produtos ricos em gordura. Por isso que fala que o azeite precisa estar muito bem acondicionado. As embalagens de azeite, em geral, são bem mais escuras do que as dos óleos, em geral, né? Porque são gorduras que apresentam alguma insaturação, né? Então, as gorduras insaturadas, elas ficam instáveis muito mais rapidamente, ou elas se alteram com muito mais facilidade, tá? E daí, assim como acontece na rancidez oxidativa, eu tenho decomposição e geração de odor indesejável por conta da decomposição de hidroperóxidos, tá? Mas ela acontece, essa reversão, por conta do armazenamento principalmente, né? Se eu não armazeno de forma adequada no local de temperatura controlada ou com muita exposição a sol, e aí eu vou ter as primeiras alterações dessas gorduras. E aí foi até uma das perguntas que vocês colocaram lá no final da aula, né? Se a manteiga guia ou aquelas manteigas que normalmente os fabricantes recomendam armazenar do lado de fora, né? Da geladeira ou em temperatura ambiente, se isso é adequado. Eu respondi que não, né? Por conta de você gerar alterações do ponto de vista sensorial ao longo do tempo, né? De repente a gente não sinta de forma muito ativa, né? Mas já está gerando, né? Ocorrendo alguma alteração, tá? E aí ela acontece mais nos produtos que tenham alta quantidade de ácidos graxos insaturados, né? O óleo de soja, o peixe, o próprio óleo de milho ou milho, tá? E não é inibido ou retardado por antioxidante, né? Porque é algo que é o armazenamento em si que ele gerou. Existem duas classes de substâncias, né? Que aceleram esses processos de alterações, né? Que são os pró-antioxidantes, ou seja, aceleram o processo de rancidez ou aceleram os processos de oxidação, né? Que são alguns metais, pigmentos, as radiações que fazem alterações na estrutura desses lipídios, né? Como a gente está falando, tá? Então uma vez que eu tenho, por exemplo, fissuras em latas de azeite, né? Por exemplo, então por isso que falam que nunca é recomendado você comprar azeite, né? Em lata ou óleos que estejam enlatados, né? É... Porque é natural que no transporte, no armazenamento, você crie fissuras na lata, né? E que rompem aquela camada interna, né? E aí não sei se vocês já observaram, né? Que na parte de dentro tem uma película, né? Que evita o contato direto do alimento com o material metálico. E à medida que eu vou batendo ou vou amassando aquela lata, né? A gente tem muita mania de... Às vezes o azeite não está caindo muito bem. Ou até mesmo quando está abrindo um enlatado, né? Tem tendência de ter contato com o metal do recipiente, né? E aí isso vai alterar o alimento se não consumido de imediato, né? Então, tanto que as embalagens de alguns produtos passaram a ser plásticas ou a abertura de latas de vários produtos que ainda são enlatados, elas são abertas de forma diferente, né? Muitas delas são lacradas pelo vácuo, né? Porque você tem que tirar aquela tampinha da parte superior da embalagem, né? Aquela... Uma tampinha metálica, uma tampinha plástica, né? Que você tira, você escuta o vácuo e você mantém armazenado só fechado mesmo, né? Ou aquelas aberturas através de lacre que você puxa e você utiliza o conteúdo interno, tá? Então, tudo isso é para evitar justamente a presença desses pró-oxidantes. E os antioxidantes, que ao contrário, né? Eles evitam, eles retardam o processo de rancidez, né? E aí os lipídios, eles tendem a durar mais... Por mais tempo, né? Então, eu tenho as embalagens inteligentes, né? Eu tenho os aditivos, eu tenho a junção físico-química, né? Que é a utilização tanto de embalagens inteligentes e da temperatura com a utilização de aditivos, tá? E eles atuam de forma a competir com os radicais livres, né? Então, onde os radicais livres entram, os antioxidantes, eles competem, né? Por aquela mesma reação, só que ao invés de instabilizar, eles estabilizam aquela substância. Além das reações de rancidez, né? De reversão, a gente também tem as reações ditas de hidrogenação. Que são as reações onde acontecem na presença de hidrogênio. Ou seja, eu faço acréscimo de hidrogênio às moléculas lipídicas, tá? Então, daí a gente vê aí que tem aí uma série de gorduras ditas hidrogenadas. Que são gorduras que sofreram algum tipo de alteração química. Que, na verdade, é proposital. Onde eu adicionei um hidrogênio à molécula, tá? É... Mas essa reação de hidrogenação, ela também pode acontecer por conta da sua interação com algum radical livre. Que é quando essa reação, ela acontece de forma insatisfatória, tá? E o que a indústria fez, né? Se os radicais livres, eles conseguem estabilizar a estrutura dos lipídios, modificando a estrutura do ponto de vista dos hidrogênios, né? Por que a gente não pode também mexer com a quantidade de hidrogênio para produzir alimentos de características diferenciadas, né? E aí, daí, o processo de hidrogenação, na verdade, se baseia nisso, né? Eu romper ou eu retirar as duplas ligações presentes nos lipídios, né? Então, se eu tenho um lipídio monoinsaturado, né? Que é uma única dupla ligação, eu adiciono dois átomos de hidrogênio e transformo ele num saturado, tá? Ah, eu tenho um poliinsaturado que eu tenho duas duplas ligações. Então, eu vou usar o quê? Dois átomos de hidrogênio para gerar uma gordura do tipo saturada. Aí, eu tenho três duplas ligações. Eu tenho um poliinsaturado aqui também, né? Então, eu vou usar três átomos aqui e gerar novamente um ácido graxo saturado lá do outro lado, tá? Então, quando a gente pensa em hidrogenação, são essas reações de acréscimo ou de adição de hidrogênio à molécula dos ácidos graxos, tá? Então, um exemplo disso é o quê? Eu tenho um óleo vegetal, que é um ácido graxo saturado. Eu tenho, dentro dessa reação, a adição de hidrogênio e o calor, né? Que vão o quê? Tirar essas duplas ligações aqui. E aí, daí, onde eu só tinha carbono ligado através de dupla ligação, eu acrescentei hidrogênios. Ou seja, né? Eu acrescentei vários hidrogênios aqui à cadeia e acabou que as duplas ligações, elas sumiram. E aí, eu tenho aí uma margarina, que é um creme vegetal, com ácidos graxos do tipo saturado. E a gordura trans, né? Então, uma coisa que é importante a gente frisar, que gordura trans é uma coisa. E produto transgênico é outra, tá? Produto transgênico é aquele que sofreu algum tipo de alteração genética, né? O genético, são os ditos geneticamente modificados, né? Qual o objetivo de fazer um alimento geneticamente modificado? É oferecer para a planta, né? Resistência a agentes químicos, a insetos, a pragas, a alterações de conteúdo aquoso, né? Então, é oferecer mais resistência à planta ou até mesmo agregar um valor comercial maior. Por exemplo, uma soja que tenha uma quantidade maior de proteína ou uma soja com uma coloração mais clara e mais límpida, uma soja com menos amargor, né? Então, os produtos transgênicos, eles vêm aí alterando as suas características para melhorar o valor de mercado, tá? Que é diferente de gordura trans. Então, quando a gente vê esse simbolozinho do T dentro de um triângulo, ele significa que esse produto é um produto dito transgênico, tá? E aí, quais são as gorduras... O que são as gorduras trans, né? São triglicerídeos ou ácidos graxos insaturados com uma ou mais duplas ligações, né? Do tipo trans, né? O que a gente normalmente vê na natureza, e o que é o natural, que a gente vê em maior quantidade, são as ligações do tipo cis, né? Essas ligações do tipo cis, elas invertem a posição, ou elas fazem uma quebra no posicionamento dessa cadeia, como a gente viu lá nos ácidos graxos monossaturados e os poliinsaturados, ela tem uma quebrinha, né? Lá do tipo trans, eu tenho, na verdade, uma que a gente chama de translocação, né? Que é quando os hidrogênios, eles estão posicionados para o mesmo lado da reação, então isso faz com que essa cadeia fique retinha, né? Mesmo sendo um ácido graxo insaturado, tá? Então, os ácidos graxos trans, como eu falei aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o cis, né? Com os carbonos com uma quebra nas reações aqui, né? No posicionamento dos carbonos, então eles estão sempre para o mesmo lado e no trans eu tenho um para cá, outro para lá, né? Eu tenho uma translocação desse posicionamento, tá? E aí podem ser formados no processo de fritura, podem ser distribuídos na natureza, mas na natureza eles são muito raros, né? Eles acontecem em menos de 1% dos produtos naturais que a gente encontra, né? Principalmente em animais ruminantes, em alimentos processados, né? Então, o homem pensou assim, pô, esse negócio tem pouco na natureza, vou começar a fabricar, vou começar a sintetizar, né? A doce ilusão, né? De coisas que a gente usa para piorar a saúde. Na verdade, a indústria usa os ácidos graxos trans com bastante benefício, né? Porque elas melhoram a crocância, melhora a aparência dos alimentos, ela melhora o tempo de prateleira. A única coisa é que elas são as gorduras mais nocivas à nossa saúde, tá? E aí, como eu falei já anteriormente, nesse terceiro tópico aqui, né? Contém uma ou mais duplas ligações com a configuração trans e não produzem dobras nas moléculas, assim como ocorre nas cis, permitindo que os ácidos graxos trans se associem de modo tão compacto quanto os ácidos graxos saturados, né? Então, daí, por conta dessa característica, né? Eles tendem a ser mais rígidos, né? E conferirem um sabor e aroma muito característico aos alimentos que se fazem presente, né? Modificam a viscosidade de membranas e acarretam o risco aumentado de doença coronariana. Então, eu tenho algumas reações geradas pelas frituras, né? Isso aqui, na verdade, era pra falar lá na frente. Eu tenho por hidrólise, né? Que é a umidade, ou seja, a água que gera. Eu tenho as reações de degradação por oxigênio, que é através do ar, e as degradações térmicas que acontecem na presença de temperatura, tá? Então, a gente já falou dessas três alterações, desses três tipos de degradação, tá? Os fatores que favorecem a degradação das gorduras, né? Então, uma é o tipo de gordura usada, né? Então, a gente viu que as gorduras insaturadas elas são as que mais se alteram, né? Do ponto de vista delas sofrerem mais modificações. O segundo é o tipo de alimento, né? Se é um alimento que é, por exemplo, rico em água, se é um alimento que tem alguma... que gera algum resíduo, ou um alimento que vai precisar ser condicionado com alta temperatura, né? É o caso aí dos empanados e do peixe, né? Então, o peixe, por exemplo, é um alimento que se frita numa gordura, eu não uso aquela gordura pra mais nada, né? Porque vai ficar lá aderida lá o sabor do peixe na gordura que não sai mais. Empanados, né? Que ficam lá os resíduos e alteram a aparência, o sabor e as características das gorduras em geral. A adição de sal, né? Ela altera, né? Soluções salinas em geral, elas mantêm a gordura mais facilmente conservadas, a umidade do alimento, como eu já falei anteriormente, o uso repetido da gordura, né? Então, quanto mais eu uso aquela gordura mais alterada ou mais favorável a degradação, ela vai acontecer, tá? E o uso de recipientes largos, né? Então, quanto mais contato com o ar atmosférico, né? Quanto mais contato com o oxigênio do ambiente, mais alteração eu vou ter, né? Então, é por isso que normalmente fritadeira, local que se frita alimentos, né? Para fazer imersão, normalmente são de boca bem estreitinha, né? E aí se a gente... Eu costumo usar muito o exemplo do pastel de feira porque é um local onde se faz as mais alterações nos alimentos e onde a gente vê mais presentes esses fatores aqui, né? Por quê? Eu tenho alimentos empanados, eu tenho alimentos com alta umidade, eu tenho uso repetitivo da gordura, eu tenho aquelas chinas que são em formato de cone, né? Que tem pouco contato com o fogo na parte de baixo e aumenta à medida que ela vai abrindo, né? Então, ela... Esse formato cilíndrico dela favorece a sua exposição ao oxigênio, né? Então, na feira, infelizmente, o povo faz tudo errado em vários aspectos. E aí, como é que eu consigo conservar as gorduras, né? Se eu for utilizar ela por mais vezes ou por um tempo prolongado, né? O desejável é fazer uma filtragem, né? Ou seja, coar essa gordura, né? Tirar as moléculas ou resíduos presentes ali porque esses resíduos vão gerar substâncias que vão alterar ainda mais. É desejável que se conserve em um ambiente frio em vasilhantes de armazenamento limpos e opacos, ou seja, né? Para evitar a exposição à luz. E sempre iniciar a fritura em um recipiente limpo, né? E aí, sei lá, tem muita gente, né? Que, infelizmente, usa... Guarda a panela que fritou em casa, por exemplo, e aí só acende o fogo e vamos lá e vamos fritar e vamos ser felizes, né? Mas o ideal é que sempre mude o recipiente com esse óleo, faça uma uma filtragem, né? Desse óleo e use sempre um recipiente limpo, né? Claro, quando a gente quer reutilizar aquela gordura e se ela ainda apresenta as características desejáveis, tá? Mas é importante a gente levar em consideração a esses aspectos, tá? E para fritar a gordura para fritar em imersão, né? Utilizar recipientes fundos e estreitos, tá? Que é o que eu falei anteriormente. E não reaproveitar por diversas vezes, né? Então, muitas das vezes na segunda vez que eu estou utilizando uma gordura, eu já tenho alterações, né? Então, se eu falar de várias vezes de vezes sucessivas e aí eu já já vou incorrer em várias possibilidades de modificação da estrutura do alimento, né? De sabor, de aroma, de textura, de coloração, tá? Então, a gente não quer isso. E por último, né? Quando a gente tem essa degradação térmica, né? gerada pela alta temperatura e a decomposição química dos ácidos graxos, eu tenho o que? Lipídios sendo impostos a um calor, né? E aí, esse calor, ele vai fazer uma decomposição química. Eu vou separar o que era triglicerídeo em ácidos graxos mais de glicerol, tá? E aí, eu continuo exercendo uma fonte de calor ali, né? Então, desses ácidos graxos mais glicerol, eu tenho vários compostos dessa degradação, tá? E o principal deles, né? Que é um dos mais falados é a acroleína, né? Que é uma substância que é muito volátil, que é extremamente irritante de mucosa, né? Ou seja, né? Ao longo do período, né? Que eu vou utilizando uma gordura degradada com a presença de acroleína, eu tenho possibilidades, inclusive, onde já é mostrado em alguns estudos que essa substância, ela tem características carcinogênicas, né? E aí, ela está muito associada a cânceres do trato gastrointestinal, tá? Então, se eu não quero nenhum tipo de alteração ou de decomposição química dos ácidos graxos, eu vou seguir as recomendações dadas anteriormente ou não usar frituras ou não usar alta temperatura ou reduzir o consumo de ácido graxo, tá? E aí, eu repito o que eu falei, né? Não condeno os ácidos graxos ou consumo de lipídios. Na verdade, a gente tem que consumir gordura de boa qualidade em quantidades recomendadas, tá? Então, vocês vão ter várias outras disciplinas aí que vocês vão entender a complexidade desses triglicerídeos, dessas gorduras do ponto de vista de recomendação nutricional e do quão é importante a gente ter uma dieta variada, né? E dentro das quantidades que a gente precisa desses compostos. Beleza, gente? Tranquilo? Tchau! 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 Tchau!